Aperta o cinto, criança Vai, safadão MC Ria-se bem Ei, ei Vai, cara Tia, safadão Tia, safadão Para as mensagens pro pai Para os olê pra curtir Hoje eu tô sem coração É dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser golpe e vida É o que mais tá tendo Tu quer dor de cabeça Pega o sentimento Aperta o cinto, criança Vem me pegar Ou agora namorar Tô correndo Safado por fora Safado por dentro Pra iludir Eu tô pronto Quer te amar Vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Se me pegar Ou agora namorar Tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir Eu tô pronto Quer me amar Vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Oh não Oh não Não É Iludir Pronto preparado Querendo Viu covarão Oh várias mensagens Pô pai Vários rolê pra curtir Hoje eu tô sem coração Hoje é dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser golpe Se tu quiser golpe Vida É o que vai estar tendo Tu quer dor de cabeça Amor Vem com o sentimento Quer me pegar Ou agora namorar Tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir Eu tô pronto Quer me amar Vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Quer me pegar Ou agora namorar Vou correndo Safado por fora Safado por dentro Tô pra iludir Eu tô pronto Quer me amar Vem sabendo Vem Safado por fora Safado por dentro Tubarão Te amo Safado Te amo Tubarão Te amo Safado Vai safado Tchau